Fala galera, beleza? Hoje eu vou trazer uma aula pra vocês mostrando como a gente tira e coloca a bateria no lugar dos modelos Veloster, do modelo Souza Pop e vai servir também pro modelo Tesla. Show? Bora pro vídeo! Então galera, alguns modelos como o Veloster, Tesla, tem essa travinha aqui. Como é que a gente faz pra tirar essa travinha? Com a mesma chave da ignição, a gente encaixa aqui e gira pra trás. Girou, só vim aqui levantar e puxar. Simples. Então, pra colocar, a gente posiciona ela aqui atrás. Pressiona, bota pra baixo e gira a chave pra frente e tira. Já vai estar no lugar. Então galera, pra gente poder colocar no lugar, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que encaixar o cabinho de volta aqui. O ideal é sempre fazer com as pessoas porque a bateria pesa muito. Então, vamos lá. A gente encaixa aqui, cabinho. Encaixa ele bem, pra ele não soltar. Encaixa ele todo aqui dentro. Agora a gente vai colocá-la no lugar. Posicioná-la aqui no lugar. Quando a gente posicionar, a gente vai ter que vir aqui em cima e dar uma pressão nela. Ela foi pro lugar. Pra gente poder travar, apoia a mão aqui, mão aberta, faz uma forcinha pra baixo e dá um virinho. já ligou, já tá travada a bateria. O modelo que tiver a trava, agora é só você colocar a trava no lugar e vai estar tudo certinho. Galera, espero que o vídeo tenha ajudado vocês. Se vocês não pegaram de primeira, volta o vídeo um pouquinho, vai estar tudo explicado direitinho, vocês vão conseguir fazer. uma coisa também. Se vocês puderem carregar a bateria num lugar, sempre, sempre, com ela num lugar, eu super indigo isso pra vocês, porque a bateria é pesada. Ficar tirando e colocando ela pode danificar a carenagem, pode danificar aquele cabinho, tá bom? Se vocês gostaram do vídeo, dá um like, dá um joinha aí, compartilha com quem estiver precisando, e se tiver esses modelinhos de bicicletas, show? Conto com vocês.